O canal do povo, direto com as autoridades, tudo o que você precisa saber, a maior cobertura da região no comando de quem vai e onde a notícia está, Roberto Lira Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar compartilhe essa live porque mais uma informação que está chegando infelizmente não é uma notícia boa, mas a gente traz e é importante que essa informação circule para que haja uma atenção maior por parte das autoridades competentes principalmente a estrutura do governo na área da segurança pública já que a informação que estamos recebendo de primeira mão através de seguidores nossos é de que aconteceu uma tentativa de homicídio tentativa de homicídio abala muitos tiros lá em Monsenhor Tabosa, cidade de Monsenhor Tabosa que vem sofrendo bastante com o problema da violência e atenção, a informação que tem, a primeira coisa que as pessoas já querem saber é quem seria a pessoa que teria sido baleada e as informações que nós estamos recebendo é que se trata desse jovem que você vê aqui nas imagens que estaria teria sido baleado agora há pouco o nome dele seria Guilherme as informações iniciais que vão chegando nesse momento eu acabo de receber aqui mais uma imagem que nos ajuda a trazer informação já já vou mostrar aqui esse vídeo que a gente acaba de receber então eu chamo a sua atenção vá compartilhando para essa informação e se espalhando para chegar nas autoridades nos deputados governo do estado para socorrer a população a gente sabe que a polícia militar já faz sua parte sou testemunha viva de estar lá em um dos crimes que aconteceu quando a gente chega lá na verdade antes de chegar a gente já encontrou o Major Veiga que se vira nos 30 faz o que pode mas a missão não é fácil então atenção gente a vítima as informações que a gente recebe aqui olha o seguinte muita bala em Monsenhor Tabosa estou lendo aqui mensagem de texto aqui que recebemos de alguns seguidores nossos que são muitos lá e aí os seguidores dizem o seguinte não se sabe ainda se o homem sobreviveu mas a princípio a gente tem essa informação que a vítima sobreviveu e esperamos que as pessoas orem para que ele resista porque não será fácil pelo que a gente sabe aí a pessoa vai e diz o seguinte esse rapaz dizendo aqui que ele foi baleado que teria sido uma correria muito grande muita bala em Monsenhor Tabosa meu Deus do céu tenha misericórdia da humanidade olha só estou teria sido muito tem informações aqui de populares que algum tiro teria acertado a cabeça mas a informação também que teve tiro pegando no peito e também pelas costas o certo é que a gente tem uma informação que teria sido confirmada que realmente no hospital foi visto muito sangue onde a vítima esse jovem que você vê nas imagens então meus amigos olha só estou informando para vocês lendo aqui ao mesmo tempo a notícia as informações que vão chegando para a gente seguidores nossos que estão por lá deixa eu ver aqui informação está demorando pronto há informações de que o pessoal do hospital evita dar informações e a gente entende o lado desses profissionais primeiro alguns não tem autorização e às vezes a questão também de de ter medo né de procurar ser prudente vamos ver aqui qual é a outra informação que está chegando informação gente é que a vítima foi socorrida com vida para o hospital de Monsenhor Tabosa e do hospital de Monsenhor Tabosa rapidamente já foi transferida para uma outra unidade hospitalar de outro município é e a gente tem imagem aqui inclusive do momento que a pessoa né o baleado foi transferido né socorreu o cidadão deixa eu ver aqui ambulância informações aqui ambulância em Monsenhor Tabosa né umas correndo para um lado outras para o outro Roberto estamos aguardando informação tudo na rua Antônio Roberto Santo Antônio Roberto eu acho que ela quis dizer isso né na rua Santo Antônio um banho de sangue na pista um uma vítima baleada deve ser esse aqui que foi transferido né deixa eu ver aqui a notícia que está chegando então olha só estado grave né segundo informações uma pessoa baleada está em estado grave eu vou trazer aqui para vocês o momento em que a ambulância espero que dê para vocês conseguirem ver bem vamos ver aqui vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês mais ou menos com uma certa qualidade o momento que uma ambulância vai socorrendo uma vítima está aí portanto populares né seguidores nossos direto de Monsenhor Tabosa nos repassando informações de primeira mão populares de Monsenhor Tabosa seguidores nossos vamos ver mais uma vez o momento em que a ambulância vai passando socorrendo uma pessoa baleada provavelmente esse rapaz que você vê aqui nas imagens lá direto Monsenhor Tabosa vamos acompanhar está aí portanto apenas uma pequena parte aqui mostrando o momento que uma ambulância seguia com uma certa rapidez então meus amigos a vítima dessa tentativa de homicídio vamos pedir a Deus que ele não venha falecer que ele resista apesar de que pelas informações que se tem foi muito sangue muitos tiros mas o certo é que ele conseguiu chegar do local da ocorrência pelo que está sendo falado aqui é a rua Santo Antônio onde foi muito sangue rua Santo Antônio então a vítima foi socorrida do local da ocorrência até o hospital de Monsenhor Tabosa e pelas informações que se tem aqui ele já foi socorrido transferido do hospital de Monsenhor uma unidade hospitalar em outro município para um atendimento mais especializado né levando em consideração que certamente o estado de saúde dele não é bom né vítimas vítima de mais de uma perfuração né segundo as informações mais de uma perfuração por arma de fogo então meus amigos são estas as primeiras informações que estamos conseguindo de forma extra oficial através de populares nossos seguidores lá de Monsenhor Tabosa Alô pessoal de Monsenhor Tabosa muito obrigado pela audiência obrigado pelos compartilhamentos né que vocês nos repassam quando acontece uma ocorrência dessa né nos repassa dizendo aquilo que aconteceu é é deixa eu ver aqui outra informação que chega então tá aí essas são as informações é importante você compartilhar quanto mais for compartilhado gente mais chance quanto mais compartilhado mais repercute quanto mais repercutir mais chance do é do governo tomar providências mais enérgicas porque a gente sabe que a polícia militar já e mas são seres humanos ilimitados né e aí não 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 conseguem adivinhar não conseguem estar em todos os locais ao mesmo tempo então existem essas dificuldades mas aí está a informação para vocês eu vou falar aqui o apoio cultural mas de olho no WhatsApp porque pode chegar alguma informação nova vamos pedir a Deus que me parece que nesse momento a vítima está sendo transferida a estar a caminho né de outra unidade hospitalar vamos torcer pedir a Deus que a vítima resista né seja quem for a gente não conhece mas não precisa conhecer tenta ser um verdadeiro cristão um verdadeiro seguidor de Cristo a gente tem que desejar que que as pessoas consigam sobreviver né e ter uma nova chance de procurar um recomeço para a sua vida né então meus amigos de olho no WhatsApp aqui eu vou falar para você do apoio cultural e a qualquer momento eu interrompo o apoio cultural se aparecer uma notícia uma informação nova tomara que seja boa notícia né mas a gente repassar para vocês tá bom a gente interrompe o apoio cultural e já entra com a informação inclusive a gente tentou aqui um contato com a polícia militar e a qualquer momento eles podem responder não responderam ainda e a gente compreende completamente porque com certeza num momento desse a prioridade é fazer o trabalho né que tem que ser feito diligências e tudo mais portanto meus amigos aqui o WhatsApp para ver se surgem novos detalhes